E olha, a central da Covid de Paranaíba foi desativada com a diminuição de novos casos. Segundo a Secretaria de Saúde, o município está com apenas dois casos positivos sendo monitorados e também em isolamento. Bom dia, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E com a baixa procura e o número de novos casos reduzidos, a Prefeitura de Paranaíba, por meio da Secretaria de Saúde, decidiu desativar a central da Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o município está com apenas dois casos positivos sendo monitorados e em isolamento. Os 18 servidores que estavam em atendimento na central foram realocados para as unidades de saúde, sendo dez efetivos e oito pessoas contratadas. Os atendimentos de casos suspeitos serão feitos nas unidades de saúde. Para isso, basta o cidadão entrar em contato pelos telefones de suas unidades de saúde e fazer o agendamento da consulta. Foi criado também, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, um fluxograma de atendimento da Covid-19. O paciente sintomático faz o agendamento pelo telefone da unidade de saúde nos horários das nove e meia da manhã até as duas da tarde. E em caso de confirmação da doença pelo laboratório municipal, imediatamente o paciente entrará em tratamento. O enfermeiro preencherá a notificação e ele seguirá em isolamento. Os medicamentos serão enviados para a residência do paciente e os agentes de saúde farão todo o monitoramento por dez dias. Agora, venimos muito irem até as duas.